A noite sempre companheira Misturava o meu choro doído Trazendo a minha esperança de te ver voltar Palavras que você me disse ficaram marcadas As juras que você me fez eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada A gente era tão feliz e não pensava em nada E agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já nem bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito, por que não recomeçar? A vida já não tem valor se você não voltar E agora estou a esperar que você venha me buscar O meu coração já nem bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito, por que não recomeçar? A vida já não tem valor se você não voltar Palavras que você me disse ficaram marcadas As juras que você me fez eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada A gente era tão feliz, por que não recomeçar? A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada A gente era tão feliz e não pensava em nada Obrigado.